E aí fião, sistema negro de novo, pra variar aí, se você não gosta de rap vai pra outro canal, tá ligado? Então vamos falar hoje, rapidamente das fases do capitalismo, fases do capitalismo Nós podemos dividir pra fim didático e de vestibular com quatro fases Então nós temos pré-capitalismo, esse pré-capitalismo vai do século XII até o século XIV, XV mais ou menos Ele é uma transição entre o feudalismo e o capitalismo comercial Geralmente baseado no sistema de trocas, o seu professor vai te explicar bastante isso Esfeiras, aquela coisa dura do feudalismo e tal, quando começa a transição Depois nós temos o capitalismo comercial, ele vai do século XV a mais ou menos o século XVII Mais ou menos o século XVII, até o final do século XVII, mais ou menos Um pouco depois, né, do começo do século XVIII O capitalismo comercial, filho, é baseado na época das grandes navegações Na época do metalismo, mercantilismo, acumulação de metais Na época do colonialismo da América, né, cuidado com isso, colonialismo da América É a época também que nós vamos ter aí a escravidão, a venda de pessoas aí Como se fossem mercadorias, dentro dessa fase do capitalismo Depois nós temos a terceira fase que nós podemos chamar de capitalismo industrial Século XVIII, até o início, mais ou menos, do século XX O capitalismo industrial, ele tem como base ali aquela época do neocolonialismo Não é? Do imperialismo europeu Assinatura famosa do Tratado de Bebem que fez da partilha africana Dividindo os países africanos, não é? Em países com fronteiras retilíneas, né? Seguindo os paralelos e meridianos E provavelmente é a origem hoje dos conflitos atuais Unindo dentro do mesmo território, povos inimigos, adversários É a época também da expansão das grandes revoluções industriais Que já falamos aqui em alguns vídeos nossos, as revoluções industriais E depois nós temos a outra fase que vai ser o capitalismo financeiro e tecnológico Muitas vezes o pessoal chama de capitalismo selvagem Que é a fase da expansão das transnacionais E depois, lógico, a fase dessa globalização atual aí Baseada principalmente na tecnologia Então isso aí são dicas Você, lógico, como um bom aluno, vai prestar atenção no que o seu professor vai falar Que ele vai penetrar bastante, a fundo no assunto E vai te dar realmente situações históricas e geográficas de que acontecer Acompanha a gente aí, mano, obrigado? Se não quiser acompanha também, não acompanha E nós estamos aí seguindo, estudando o sistema negro, né? E aí, na década de 90, nem vou ser nascido essa Tamo junto, seguindo aqui na Rodô É nóis, hein? Fui